Pode dar descarga comigo aqui? Será? Irmão! Irmão! Você é feio ou não? Você também é feio! Quem falou que eu... Quem falar que eu é feio é mais! Dá pra subir! Papai liberou! Eu achei que chove, irmão! Que se dane! Irmão! Você tem que me ajudar! Eu não consegui chover! Você não pode! Quase eu posso! Espera! Fica uma ideia! Irmão! O que é? Ai, peraí! Ah, mamão! Mas não tem como abrir as portas, mamão! O quê? Não tem como abrir as portas, mamão! Nenhuma? Nenhuma! Tá tudo com esse negócio chato! Que negócio? Aquelas bebidas que o papai bebe! Eu vou jogar! É pra jogar! É pra jogar, viu mamão! Não é pra beber não, viu? Ai! Então vai jogar em você! Que bom! Mas dá pra comer esse? Dá! 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 Dá, irmão! Sim! Come! Faz bem! Eu tô! Hum! Você virou chueque! Você quer vir lá o chueque? Eu não! Eu não! Tá nevando, irmão! Irmão! O quê? Irmão feio! Eu não sou feio! É você! Tem que falar que eu sou feio! Banheiro! Porque o papai estranca o banheiro! Hum! Hum! Tá bom! Acho que ele só deu meu ataque cardíaco no coração! Tá tudo bem! Ah! Tem um! Tem! 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 Tem uma pia! Nossa! Agora eu reparei! Eu sou bonito mesmo! Hum! Dá até um beijo menino aqui ó! Hum! Tem um negócio aqui! Eu vou beber um pouco! Um! Um! Coisinho de bom! Eu queria! Eu queria nada! Hum! Eu posso dar de casa comigo aqui? Será? Tem como fechar! Tem como abrir o papelzinho que caiu ali! Tem como dar de descarga! Ai! Não tem descarga essa privada não! Como é que faz? Ah! Tem que ser! Não dá muito chefe! Agora! Eu quero dar de casa em mim! Ai! Não vai dar certo! O mundo bicho é ágil! Ah! 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 9 mil! Ah! Papai! 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 Por que você é tão feio? Feio é você! Sai de castigo! Não! Filho! Sai de castigo! Não! Filho! Sai de castigo! Ai! Não! Filho! Vitilação não! Sué que! Papai! Papai é burro! Papai não entra! Papai é burro! Quem é burro? Filho! Ah! Papai! Papai! Você é muito feio! Filho! Filho! Quem que não entra aqui na aventura não é mais! Eita! Papai! Mas está cabeçudo! Passa lá mãe! Tá bom! Então eu só vou fazer safadeira! Por que que não está ligando esse negócio aqui? Será que acabou a água, hein? Aeee! Pai! Parece que é muito gostoso! O sabonete também! O que? Esse negócio é muito gostoso! Ui! Ai! Ai! Põe maçã! Come alguma coisa! Põe maçã! Mas... Mas é ruim maçã! Não é não! É uma delícia! Pega! Come! O que que será que tem para eu comer aqui? Isso aqui é bom, hein? Tem um peão! Hum! O que que tem mais? Ó! Como tem quebrou esse peão? Tem... Ah! Perê é ruim! Perê é muito ruim! Eu vou quebrar o vaso de flor favorito da mamãe! Opa! Já quebrei! Papai! A mamãe vai ficar uma fera! Ai! Papai! Vai tirar a banheira! Ô filho! Papai! Eu não tô ouvindo cheiro aqui! Papai! Filho! Filho! Ô papai! Filho! Nossa piscina! Ela congelou! Por que você põe meu berço aqui fora hoje? Ah! Pra você morrer sim! Nossa papai! Mas sim! Mentira! É por causa que lá... Lá em casa é muito quente! Daí aqui tá frio! É pra refrescar? Mas congelou nessa piscina! Mas filho! Ó! Qual que é o problema? Nenhum! Melhor! Olha! Aí dá pra gente brincar! Brincar do que? Papai! 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 Eu quero tomar banho! Deixa a banheira lá pra mim! Vou encher! Vai! Você vai ficar... Ai! Ficar aqui do meu lado! Tá! Filho! Filho! Não pode! Uau! Meu Deus! Ô papai! Tá vendo aqui a dar mentiração! Ó! Vamos ver aqui ó! Posso entrar já? Pode entrar! Siga! Tá! Eu sigo! Ai! Papai! 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 Tá gelando a água? Vem! 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 Ah não papai! Vai pender! Olha! É minha casa! Minha casa é um aquário! Vem! Vou encher a casa! Uau! A minha casa pode virar um aquário! Vem! 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 A minha mãe! A minha mãe! Vem! era ó filho oi enche tudo de novo porque leva até algum lugar hein tá vou encher de novo pode encher pode encher vai lá encher e eu tô sentindo que essa porta vai abrir tá enchei oi e aí e aí oi mas que legal vai meu conhecimento melhor do que a banheira porque é na banheira Eu tô choquinha porque tá lá. Cuidado aqui. Comiguinho aqui. Mas já tá com água. Ó, eu vou esfriar. Pera aí, papai. Papai, você vai me nadar? Eu não. Eu não diria, eu sei sim. Ah, bom. Papai, você vai me nadar? E aí, papai, você gostou da transformar pra casa? Eu sei sim. Eu sei. Uuuuh, deixa eu entrar. O que acontece? Aí, aonde, filho? Aqui. Não. Viu? Não, não. Não, não. Eu sabia que tem que jogar isso aqui. Ai, não vai pra mentir. Filho. Nada. Não. O que que isso aqui faz? Ó, filho. Fica olhando. Fica olhando. Fica olhando. Fica olhando. Ui! Papai! Filho! 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 Ui, papai! Ui, papai! Vamos, vamos deixar o aquário. Isso não é aquário. Não é aquário. Maior aquário que eu já vi. Ó, todo mundo. Olha só um pão. Já volto. Vou pegar meu brinquedão. Qual brinquedão? Deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Lá para Marte. Oi, papai. Marte o quê? Marte White. Que mágica sapiária. Oh! Irmão! O que é irmão? Nada! Uau! Dá pra bater na mão. Não! Irmão, nenhum pergente. Eu ouvi você falando que vai bater em mim. Eu não bate em você. Eu vou te dar um suco na cara. Eu não vou bater em você. Para de ser pinó. Pinó com nada. Isso aqui é água, sabia? Isso quê? Água! Uau, uau, uau! Vamos fugir! Vamos fugir, uau, uau! Au, au? É, uau, au. O que que tem, uau, au? Irmão, depois de você sairia da casa. Por quê? Porque ela tá pegando fogo. Tem nada com fogo aqui, irmão. Tá bom. Oi, irmão. Tchau, tchau, tchau. Você não tá vendo uma chave? Eu sentei junto. Tá bom. Uau, uau, vai comer. Uuuu! Uuuu! Uau, uau, uau! Uau, uau! Uau, uau! Não vai ser legal? Sim. É nosso cavalo. Tá, mas agora eu já cansei. Eu vou ir lá. Uau, uau, uau! Mas cansei muito rápido. Eu queria um irmão. Eu queria ser... É, que gêmeo. Que gêmeo, o quê? É. Seu burro. É, que gêmeo. Ele não queria clichá-los no outro. Ou Marcos, Marcos. Não é, que gêmeo é Marcos. Não é. Não é, porque nem tem... Vai, come, come tudo. Como é que é que é que é um cordão? Isso! Por que o papai não deixa ele ficar aqui dentro? O quê? Iiiiih! Não sei que é um cordão. Pois é. Irmão, me fala, esse daqui não é o melhor cachorro do mundo? Sim. Ainda bem que o papai não foi ele. Iiiiih! Irmão, você uma banho? Eu não sei o tamanho. Eu sou um pequeno. Você não consegue? Você não consegue? Não. Não. Ai! Esqueguei ele não foi dele. Au! Ai! Eu vou tentar te ajudar. Aê! Aê, irmão! Ai, irmão! Tem que tomar banho. Ai, ele fecha. Aê! Tem que fechar. Irmão, tá chegando na água, irmão! Tem que sair! Aê, aê, aê! E... Aê! Eu vou morrer! Aê! Aê! Aê, a água tá com sólha. Igual tá a gente, a gente tá até parecendo xeia no domingo antes. Já tirei! Aê, 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 aê! é um negócio que sem querer eu vou ter que comer fruta agora eu vou apagar eu vou atirar água por favor o fogo o fogo não vai tirar a água o papai foi na feira comprar pão com a mamãe por que ele não veio a casa tava tão fria que eu decidi vir aqui no fogão o irmão já tem um fio né melhor do que o meu mesmo agora o fogo funciona isso irmão foi uma boa ideia esse mundo aqui você até dormiu de tão relaxante o pior vai ficar um pouco fechado mas é tão bom vamos roubar não dá pra ter bastante tranquilo aqui ee aar ae